E aonde? Aqui ta aberto Ele ta a 51 metros Beleza, só ligar o Frappes aqui Pera ai Caralho, 2, 4, 8 Ai vou começar agora, ai vou só te perguntar com esse negócio mesmo e você responde, beleza? 1, 3, 2, 1 Cê tão trocando com o cara? Boa noite galera do Youtube, eu to aqui fazendo mais um vídeo Que eu hoje, hoje eu vou fazer mais uma Mais uma Negociação com o Fabiano Que esse cara tá aqui na frente aqui ó Bom galera, vou trocar Essa M107 aqui ó Que é aquela que a gente fez o vídeo na aula passada Ensinando com os mestres e tal E o Ranger Fienders né? Cês tão lembrado? Cara pra gente ver a metragem e tal Essa munição aqui é o .57 M107, que é a munição só dela O Fabiano vai me dar Uns ataques, vai ser isso mesmo Fabiano, como é que é o seu nome no Ford de Ozzy? Beleza! Beleza! Aí cê pode dropar no item de um por um Um por um Um por um Um troca rápido Não Flash Rider Beleza! Reflashing Glazer Beleza! Silêncio Beleza! Holográfico Beleza! Red Dot Beleza! Pistol Laser Beleza! Flash Laser Grip É só isso não? É só isso! É só isso! Beleza! E aí Cadê O Flash? Nossa mano! Filha da puta! Deslogou, véio! Vai tomar no cu, mano Nossa, velho, perdi meus ataxes